Saúl, a Constituição Federal prevê tratamento favorecido às micros e às pequenas empresas. De que forma esta isonomia está refletida na Lei Geral de Proteção de Dados? A Lei Geral não trouxe essa diferenciação explicitamente. Ela não estabeleceu categorias de tratamento considerando, por exemplo, receita bruta ou volume de dados ou tamanho da empresa. Mas a interpretação que há de ser feita sobre essa lei, que é geral, abrangente, é uma interpretação que tem como pano de fundo a Constituição Federal. Então, toda vez que o aplicador da lei for analisar a lei, colocá-la no caso concreto, e esse caso concreto envolver uma micro e pequena empresa, ele precisa ter em mente que a Constituição Federal é explícita, claríssima, em mais de um dispositivo constitucional, dizendo que essas micro e pequenas empresas, elas reclamam tratamento favorecido e um tratamento simplificador, exatamente para que assim seja consagrada a ideia de isonomia. Então, nada obstante a lei não traga essas diferenciações, a aplicação da lei, feita à luz da Constituição, consegue fazer.